Eu sou Graça Terra, sou natural de Uberaba, graduada em Design de Interiores pela Universidade de FUMEC há cinco anos. E eu trabalho com projetos residenciais, corporativos e comerciais. Eu busco inspiração em meus projetos através da identidade e da alma de cada cliente. Eu tive um sonho há uns um ano atrás, seis meses atrás, que eu era avó da Manu. A minha filha tinha tido, a Gabriela tinha tido uma filha, a Manuela, e eu estava brincando com essa menininha, foi um sonho bem real. Eu acordei, contei para ela, ela falou, ah, então eu vou colocar o nome da minha filha de Manu. E quando eu peguei o projeto do quarto para fazer, a Gabi fez um desenho para mim e eu quis fazer uma homenagem, que futuramente eu devo ter uma neta Manu, Manuela. Eu trabalhei o ambiente dentro dos conceitos do Morar Mais, usando brasilidade, customização, inclusão social. Eu fiz uma mesinha de apoio para a mãe amamentar. Eu peguei uma gaveta descartada e coloquei canaleta nos pés, um vidrinho, e virou a mesinha de apoio, que é uma coisa bacana, que dá até para você fazer outras coisas também com essa gaveta. Eu peguei uma camisola com uma grande amiga minha, que foi camisola de batizado, que foi passado de geração para geração, que é bem bacana também. O costinado usado no berço é um véu de noiva de uma grande amiga minha de infância, que está casada há muitos anos. E no berço eu também usei retalhos de tecidos, juntamente com uns quadradinhos de tricô que eu mandei fazer. E o tricô eu acho que ele dá bastante aconchego para o quarto. Então eu arrumei uma cadeira, uma poltrona de tricô, o puffer de tricô, a almofada de tricô, a cúpula do abajur e fiz um varalzinho de crochê também para trazer esse aconchego para o quarto da Manu. A cesta de bonecas foi reaproveitado material de construção. Eu desenhei e levei para um serralheiro de uma ONG fazer. E o mimo do quarto é o desenho que a Gabriela, minha filha, fez, trazendo personalidade para o ambiente. Música Música Música